RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos estudar a variância de uma distribuição binomial. No último vídeo, eu coloquei esta variável aleatória x aqui, que nada mais era do que o número de sucessos de n tentativas em que p, que era a probabilidade de sucesso, era igual a p para cada tentativa independente. E, claro, esta probabilidade de sucesso aqui é constante em cada tentativa. E, por ser independente, a probabilidade em cada tentativa não depende da outra. No vídeo passado, nós também falamos a respeito de valor esperado dessa variável aleatória. E vimos que ela pode ser igual à soma da probabilidade de cada tentativa, sendo este y aqui a probabilidade de cada tentativa. E que, quando o y é igual a 1, nós temos o sucesso, e isso é igual a p. E, quando o y é igual a zero, nós temos o fracasso, e isso é igual a 1 menos p. Basicamente, o y igual a 1 é o sucesso, e o y igual a zero é o fracasso em cada uma dessas tentativas aqui. E que, se você somar todos esses y, isso vai ser igual à variável x. E nós também utilizamos isso para calcular o valor esperado. ou seja, nós vimos que o valor esperado de y era igual à probabilidade de sucesso, vezes 1, que era a primeira tentativa, mais 1 menos p, que é o fracasso, vezes o zero, que era o y igual a zero. E, claro, vimos que isso aqui vai dar zero, e o valor esperado de y é igual a p. Portanto, se você quisesse calcular o valor esperado de x, nós teríamos que aplicar o valor esperado nos dois lados da equação, que ia ser a mesma coisa que a soma do valor esperado de cada um desses termos aqui. Isso ia ser a mesma coisa que n vezes o valor esperado de y. E, como vimos na aula anterior, o valor esperado de y era igual a p. Portanto, isso aqui seria n vezes p, que seria igual a np. Ou seja, o valor esperado de x é igual a n vezes o p. Mas, claro, eu só dei uma resumida aqui bem rápida, e nós vimos isso na aula anterior com bastante cuidado. Eu sugiro que você dê uma olhadinha. Mas, nesta aula, nós vamos descobrir a variância de x. Então, nós vamos colocar a variância aqui, e nós vamos utilizar algumas propriedades que você não vê no desvio padrão. Mas lembrando que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, se você tem a variância, você pode descobrir do desvio padrão. E, claro, eu relembrei isso aqui para mostrar para vocês que nós podemos fazer a mesma coisa com a variância. Ou seja, nós podemos colocar a soma das variâncias desses n termos. E, quando eu faço isso, vai ser a mesma coisa que eu colocar esse n aqui, que são as n tentativas vezes a variância de y. Então, basicamente, o que eu preciso fazer aqui é descobrir a variância de y. E eu posso separar aqui e vamos descobrir primeiro a variância de y. Então, a variância de y vai ser igual ao quê? A variância, basicamente, é a soma ponderada das distâncias ao quadrado, distâncias essas até a média. Ou seja, vamos pegar a probabilidade de sucesso, que nesse caso é p, e multiplicar pela distância do 1 até a média ao quadrado. Nesse caso, a média é 1 menos p, que é o valor esperado. E somamos isso com a probabilidade de fracasso, que nesse caso é 1 menos p, vezes a distância do zero até a média elevado ao quadrado. Então, vezes zero menos p elevado ao quadrado. E nós podemos ajeitar isso aqui, né? Então, isso aqui vai ser igual... Vamos ver o que podemos fazer? Bem, aqui vai ser p, que multiplica 1 menos p ao quadrado mesmo, e zero menos p ao quadrado vai dar p ao quadrado. Então, posso colocar desse lado aqui mais p ao quadrado, que multiplica 1 menos p, que é esse 1 menos p daqui. e eu coloquei desse jeito aqui porque nós podemos colocar o p que multiplica 1 menos p em evidência. Podemos fatorar. Então, p que multiplica 1 menos p, nesse momento você deve se perguntar, o que multiplicado por isso aqui vai dar isso aqui? Simples, é 1 menos p. Isso porque 1 menos p vezes 1 menos p vai dar 1 menos p ao quadrado, e ainda vamos ter esse p aqui. Nós só precisamos somar com 1 p aqui. Isso porque p vezes 1 menos p vai dar essa outra parte aqui. Agora, eu posso cancelar esse p com esse p e, portanto, tudo isso aqui vai dar 1. E aí, nós vamos ter p vezes 1 menos p vezes 1, o que vai nos dar uma variância de y igual a p que multiplica 1 menos p. E podemos substituir isso aqui para descobrirmos a variância de x. ou seja, a variância de y é igual a p que multiplica 1 menos p. E com isso, nós vamos ter que a variância de x é igual a n, deixa eu colocar o n aqui, que multiplica p vezes 1 menos p. Nós podemos até ver um exemplo aqui mais prático, igual nós vimos na aula passada. Lembra, nós tínhamos 10 lances livres aqui, sendo que cada tentativa era um lance livre. E nós vimos que a probabilidade de acertar cada tentativa era de 0,3. Ou seja, a chance de sucesso é de 0,3. E sabendo disso, nós podemos calcular a variância. Então, a variância de x vai ser igual ao n, que é o número de tentativas, que nesse caso é 10. Então, 10 lances livres. E eu posso substituir a probabilidade de sucesso aqui. E eu vou ter 10 vezes 0,3, que multiplica 1 menos p, ou seja, 1 menos 0,3. E isso vai dar 0,7. E multiplicando isso aqui, eu vou ter 10 vezes 0,3 vezes 0,7 dá 0,21. E 10 vezes 0,21 é igual a 2,1. Ou seja, a variância de x é igual a 2,1. E se eu quisesse descobrir o desvio padrão, eu poderia tirar a raiz quadrada disso aqui. Basicamente, quando eu quero descobrir o desvio padrão, eu posso tirar a raiz quadrada disso aqui. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!